Davi, o que está dizendo? Que Sol, a fotógrafa, você se lembra dela, né? Você já a viu alguma vez ou não? Olha, eu não sei o que está pensando, mas eu vou avisar uma coisa. Eu não estou disposto a aceitar as suas ironias. Escuta, isso não é nenhuma ironia. Eu simplesmente estou verificando se você se lembra dela, porque ela não esquece você. Ah não, Davi, de novo, outra vez com isso? Hã? Outra vez, essa crise de ciúme, Davi? Eu não sei o que está sentindo por essa moça, mas na outra vez falamos. Isso tinha ficado já bem claro. Sim, ficou claro que você não sentia nada por ela. Mas agora o que está claro é que ela sente alguma coisa por você. Melhor, alguma coisa não. Está apaixonada por você. De onde você tirou isso, Davi? Na boca da Sol, Maurício. Ela me fez sentir isso. Ela? Ela disse que está apaixonada por mim? Não me disse explicitamente, mas me fez sentir isso. Eu percebi. Davi, o que é isso? Eu não sei o que você está sentindo por essa moça. Há pouco tempo eu me divertia vendo como você saía com três garotas por semana. Mas agora eu não sei o que está acontecendo. Virou um idiota. Desculpe por dizer isso. Idiota. Eu? Eu idiota. É sim. Agora você vê em arma esta cena de ciúme outra vez? Será que você se sente inseguro e agora começou a inventar desculpas? Não. Isso não é desculpa. Se estou dizendo isso, porque é verdade. Maurício, tenha cuidado. Vê se não ilude a Sol. Porque se tem alguma coisa que eu não vou perdoar, é se você fizer mal a essa menina. Me desculpe, Rogério. Sinceramente, me desculpe. Não, não, não. Desculpar o quê? Pelo contrário. Me desculpe você. Não, Rogério. Não. Eu sei que você pensa, e pode pensar com toda razão, que eu sou uma mal agradecida, mas eu não sou. Rogério, eu sou... Eu sou uma mulher agradecida. E principalmente a você, que fez tanto por mim, de verdade. Mas... Rogério, a sua existência me deixa nervosa. E... E... Bom, eu sou uma mulher com princípios. Mesmo que não acredite em mim. Uma mulher com princípios, com moral e... E... Mas eu jamais pus isso em dúvida. Isso... Isso faz com que eu queira ainda mais você. Ah, sim. Mas às vezes se esquece que é o pai da minha melhor amiga. Isso eu nunca esqueci. Jamais. E também sei que é o marido da dona Amparo. Eu seria incapaz, Rogério, de fazer com elas duas o que você está me propondo. Bom, está bem, está bem. Está bem, minha belíssima mulher. Dizem que é sábio saber usar o tempo. Bom, e mesmo sabendo que... Para amar eu tenho tempo... Eu saberei ser paciente. E vou conseguir derrubar todos esses obstáculos... Que te separam de mim. Davi, eu estou confuso com tudo isso. Realmente me assusta o interesse que você tem por essa moça. Mas me assusta mais ainda que você pense que eu possa fazer mal a ela. Talvez você não esteja percebendo que está seduzindo ela. Você sabe muito bem que isso pode acontecer. Davi, ora, o que é isso? Eu já estou bem grandinho para perceber se eu gosto de uma mulher ou não. Ora, por favor... Está bem, perfeito. Se a questão é gostar, você gosta dela. Você me disse isso. Eu disse que eu gosto... Que eu gosto da companhia dela. Eu gosto de estar com ela. Mas nada. Além disso, o Sol é tão jovem. É, é, jovem. E com uma beleza muito particular. Maurício, você interessa a ela. E muito. E você sabe muito bem que quando isso acontecia antes, você não perdoava. Você ouviu o que acabou de dizer? Quando isso acontecia antes, eu não perdoava. Você me conheceu antes de eu me casar com a Carlota. Você sabia o meu ritmo de vida. Mas, Davi, a minha vida está em outro lado. Estou em outra coisa, amigo. Como... Como faço para convencê-lo? Para que me entenda? Olha, eu posso... Eu posso garantir que... Que... Mesmo que Sol estivesse apaixonadíssima por mim... Eu... Bom, eu posso pôr minhas mãos no fogo. E eu não teria nada com ela. Nem me aproveitaria dela. Nunca, Davi, sabia? Nunca. Desiree, por favor, chega de ficar andando de um lado para o outro. E presta atenção no que eu estou tentando explicar. Sinto muito, Rogério. Sinceramente, eu sinto muito, mas eu não posso prestar atenção em nenhuma das explicações que você está me dando. Por mais importantes que você me diga que são todos esses documentos sobre ações, reuniões da diretoria... Rogério... Olha... Acontece que eu estou nervosa. É sério, é sim, eu estou nervosa. Nós já estamos aqui há muito tempo trancados e... E eu não sei o que os meus colegas podem estar pensando lá fora. Além disso, Rogério... Você nem trabalha nessa revista. E o que tem isso, minha bela dama? Eu sou Rogério Vivas. Um homem que tem grandes interesses nesta revista simplesmente porque eu aqui tenho investimentos importantes. Investimentos muito consideráveis. Assim como você. Eu? É, você, Desiré. É, entenda. Você aqui nesta revista tem grandes investimentos. Investimentos que concedem a você o direito de pensar grande. Bem grande mesmo, para ser exato. Rogério, o que está tentando dizer para mim? Quero que me escute, que preste atenção. Você não tem por que se conformar e muito menos se sentir agradecido ao Maurício pelo emprego que ele te deu. Um emprego que não passa de um cargo michuruca, de executivo, não é verdade? Do Departamento de Relações Públicas. Não, Desiré. Não esqueça que as asas que o Francisco te deu ao desaparecer são imensas, são enormes. E essas asas são legalmente transferíveis a você. No momento em que você desejar, se é que, digamos, Francisco não aparecer num tempo prudente. Rogério, você tem certeza do que diz? Completamente. Certeza absoluta. Bom, isso quando... Desde que você esteja disposta a ser minha aliada. Coisa que eu dou como certa. Ou me enganei? Sim, o Sr. De La Vega está me esperando. Diga a ele que eu sou o Inspetor Medina. Um minuto, por favor. Obrigado. Sr. De La Vega, eu trouxe aqui a... Joana Pérez. Bem, Maurício, desculpe de novo. Sei que exagerei com você reclamando de tudo isso, do seu relacionamento com ela. De verdade, eu sinto muito. Fique tranquilo. Eu realmente acho que esse fascínio da Sol você inventou, porque você gosta muito dessa menina. Bem, não sei. Talvez. Davi, eu repito que... Meu coração está em outro lugar. De verdade. Aliás, meu coração, minha vida, meu pensamento estão atrás de... Atrás de uma pessoa que eu ainda não sei quem é e que estou tentando descobrir. Sim, claro. A jovem que ficou grávida, não é? Maurício, de verdade, de coração, eu peço uma vez mais desculpa. Sei que me comportei como egoísta e não só com você, mas também com ela, com a Sol. Sei que ambos têm problemas graves e eu, com esse conflito interno, enrolo mais as coisas. Bom, fique tranquilo. Sol realmente tem um problema grave, mas ela não quis me dizer nada. Para mim, ela também não quis. A única coisa que me contou é que esse problema dividiu a vida dela. Para mim também. Tem um antes e um depois dessa pessoa que eu estou procurando. Tomara que você encontre. Tomara. E tomara que a Sol possa resolver seu problema logo e você possa estar ao lado dela quando isso acontecer. Mas uma coisa eu vou te dizer. Da próxima vez que você vier reclamar alguma coisa sobre isso, escreva para ver se você é um pouco menos impertinente. Está bem, está bem. Até logo. Até logo. E foi mal, tá? A senhora Ave já chegou? Não, ainda não. Adriana Ave? Mas nós já não fizemos um trabalho com ela? Aquela entrevista não está pronta? Já, já está pronto. Mas eu tenho que falar com ela sobre um assunto pessoal. Ah, puxa, agora o senhor cético está acreditando em estrelas. Está me surpreendendo, Maurício. É verdade, eu nunca acreditei nisso, mas... Uma vez você me disse uma coisa que com o tempo eu fui vendo que era verdade. E bom, eu não sei, pode parecer uma loucura falar com ela, mas... Senhor Maurício, tem um senhor na recepção querendo vê-lo, um detetive particular dizendo que o senhor contratou. O nome dele é... Não, eu já sei, pode deixar ele entrar. Está bem. Joana, eu já soube da expulsão. É mole terem me acusado de roubar uma prova. Logo eu que passei a vida toda queimando a mufa pra me dar bem na escola. Mas eu ainda acho que podemos processar esse colégio. Não, 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 Titi, por favor. Eu não vou ficar brigando, eu estou muito cansada e também não quero mais voltar para aquele colégio. O que foi, Joana? Vai desanimar assim tão rápido? Vai jogar tudo fora? Não, Titi, você sabe que não. Não sou Joana Dark, meu querido, mas... Eu vou ter sempre a minha armadura preparada para qualquer coisa. Ai, não sei, Titi, eu acho que eu estou meio... Meio desanimada. Não, não, senhora, não vai desanimar nada. Olha, tá bom, a sua vida ficou enrolada. Mas nem que nós tenhamos que mover montanhas de você vai superar isso, tá? Vai superar. Pelo menos eu sei que com você vai acabar tudo bem. Eu acho que conseguimos bastante coisa. Isso que eu trouxe aqui é o retrato falado dessa tal Joana Pérez. Joana, passa para mim a chave Phillips. Toma. Ué, o que é isso, Joana? Se errar de novo, está demitida, hein? Ué, qual que você é? Qual é o problema? Está com a cabeça onde? No castelo do príncipe? Que história é essa de príncipe? Titi, fala sério, eu não estou entendendo. O que você está falando, hein? Ué, mas você não foi lá no castelo do Maurício de la Vega? Ele devia ser chamado de zorro por causa do sobrenome. Ué, eu fui, qual é o problema? E então? Ah, agora eu estou entendendo, seu engraçadinho. Não sabe brincar, sai da brincadeira, tá legal? Não tem nada dessa história de príncipe, tá? Não se mete com isso, não. Ah, então tá, então vira a página. Mas você viu o Rafael? Você não foi lá para isso? Ah, vi. Eu vi sim, Titi. É, é incrível. Sabe, é... A gente pensa que quando as pessoas têm tudo, estão cercadas de tantas coisas, não tem espaço para tristeza, né? Mas o que me impressionou foi que eu achei que ele estava mais triste do que nunca e eu pensei que ele estava felicíssimo. E por que isso? Ah, sei lá, acho que ele se sente muito sozinho. Pois é, Joana, é como eu sempre digo, né? Em todo o ouro do mundo vale nada se estiver sozinho. Ah, eu juro que não dá para entender, Titi. Não dá para entender, porque o Maurício tinha esse sonho de ser pai e ele viajava nessas coisas. Acontece que um dia eu o encontrei num shopping center e ele estava comprando uma bola de futebol. Para o Rafael? Não, não, não. O Rafael não existia nem naquele momento. Ele não tinha sido adotado. Era para aquele filho que ele ia ter, mas que no fim acabou nem tendo. Hum. Olha, vem cá, vem cá. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver uma coisinha. O quê? O que foi? Ô, Joana, você sabe muito da vida desse senhor porque é pelo pouco tempo que você o conhece. Ô, Titi, o que é? Você está com algum problema? Para de me olhar assim, eu não gosto. Para! Tá. Eu vou dizer a verdade. Eu vou dizer para você o que está acontecendo comigo, tá legal? É, só porque eu sei que você entende dessas coisas. O que acontece com o Maurício... Ai, para de me olhar assim, que eu não gosto. Ah, sei lá, é como... É como se eu o conhecesse... Antes. Sempre, toda a vida. Você entende? Dá para entender? É claro, eu entendo perfeitamente. Ah, que bom. Juro, de verdade. E tem mais. Tem gente que acredita na reencarnação. E isso não faz de você uma boa. Ah, não. Não, não, não. Não vem me dizer essas coisas porque você sabe que eu não acredito em nada desse negócio de reencarnação. É, e para não dizer a verdade, eu sou maluca de ficar dando corda para você, não é bom? Seu engraçadinho, me deixa em paz, eu... Eu tenho mais o que fazer, eu não tenho sua vida fácil, não, tá bom? E eu vou te dizer outra coisa. Não me acompanha que eu não sou novela, tá legal? Me deixa em paz, tá? E eu vou... vou estar lá no quartinho de fotografia. E para de me olhar assim. Tá, tá, não estou olhando não. Pode ir, tchau. Já falou com o doutor Michelena e com a enfermeira, não falou? Sim, isso mesmo. A propósito, algumas dessas entrevistas estão refletidas aqui, neste retrato. E a enfermeira, por sinal, me garantiu que é o retrato fiel da moça. Estamos avançando? Isso mesmo. Estamos no bom caminho. A propósito, eu gostaria também de explicar os novos procedimentos que estou pensando em adotar. Claro. Vou explicar. Inclusive, quando o Rafael me disse que ia convidar uma amiguinha, eu... Eu imaginei que seria uma menina da idade dele, criancinha. Mas não, meu amor. Joana Pérez era a tal amiguinha dele. Amiga do Rafael? É, amiga do Rafael. Está vendo como esse mundo é pequeno? É mesmo. Mas... Mas agora eu queria saber, José. O que eu vou fazer? Porque a dona Carlota deixou bem claro antes de sair que não devia deixar entrar a visita do Rafael. Agora, levando em consideração que é essa moça e que ela já esteve aqui na casa, eu não sei por que eu tenho que calar a boca. Não... Não acha? Ih! Olha só, eu esqueci de etiquetar isso. Eu não sabia que estava aqui. Titi! Olé! O pior é que a minha mãe tem toda a razão. Você não parece um príncipe, você é um príncipe. Ai, meu Deus. O que está acontecendo comigo? Apaixonada, eu? Não. Está ficando maluca de se apaixonar por esse homem? Ele é mais velho que você, Joana. Ele é casado. Não, 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 não. Ah, se enxerga, sou ridícula. Deixa de ser idiota. Esquece isso. Fala sério. Chega. Acabou. E qual é o seu problema? Para com isso, traidor. Para. Bom, sua linha de atuação parece certa e lógica. Conte comigo. O senhor sabe que eu confio no senhor e eu sei que vai me ajudar a encontrar essa mulher. Muito bem. Bom, aí está o retrato. É possível que por hora pense que não tem muita importância e que não ajude muito, mas é um bom começo. Está bem, eu vou estudar com atenção. Muito bem. Quero gravar o rosto de Joana Pérez na memória. Para procurá-la na multidão, no trânsito, onde estiver. Eu farei a mesma coisa. Manteremos contato, tá? Tá. Muito obrigado. Até logo, Maurício. Obrigado. Até logo. Boa sorte. Boa sorte. Ser este é um amor eterno. Será um amor eterno. Aunque sei que isto não é fácil de entender que parece... Cabelos castanhos. Um olhar firme. Senhor Maurício, desculpe. A senhora Adriana já chegou. Ah, claro. Deixe-a entrar. Senhora Adriana, entre. Adriana, como está? Oi. Sente-se. Obrigado por vir. Que isso, de nada. Sente-se, sente-se. Era isso que eu queria. Ser fotógrafa profissional. Para tirar foto das pessoas nos dias mais importantes da vida delas. Viu? E só para ficar registrado num papel. Eu vou ter que guardar todas as minhas coisas. Todos os meus sonhos. Todas as minhas esperanças. Todas as minhas esperanças. Tudo numa caixinha. Com chave e tudo. Ih, olha. O dia da comemoração pela minha bolsa. E eu que pensava que nesse dia eu estaria mudando minha vida. Pois é, eu mudei mesmo, mas não foi exatamente pela bolsa. Nesse dia. Gente, nesse dia eu já estava grávida. Esse foi meu primeiro dia de gravidez. Ai, que máximo. Aqui com este lindo bebê. Este dia bem marcado. O dia em que mudei minha vida. Parabéns, amiga. O dia em que mudei minha vida. Com aquele bebê no calendário. Ai, meu Deus. Isso parece até coisa do destino. Tudo tão bem marcado. Como se alguém tivesse tramado tudo. E tivesse mudado a minha história sem me pedir permissão. É, é que, eu não sei como dizer, é que eu me sinto um pouco estranho. É, já notei. É, é verdade. É que eu não acredito muito nisso, sabe? Bem, mas deve acreditar um pouco. Senão, não teria me chamado. Bom, é. Sim, é. Eu sei de coisas que acontecem com outras pessoas. Bom, o que acontece é que eu sei que tem muita gente que acredita cegamente em todas essas coisas. Em astrologia. Essas coisas. Mas, olha, realmente, Adriana, eu não sei diferenciar um gêmeo de um touro. E também não vejo as semelhanças entre duas pessoas de um mesmo signo. Eu não sei. Você me entende? E isso de acreditar em estrelas? Mas como você quer que eu ajude se você não acredita nas estrelas nem em astrologia? É, digamos que não creio nas estrelas, mas talvez eu creia em você. Eu sou só um canal onde se manifesta a inteligência absoluta do universo. Acredite ou não, Maurício, o universo está perfeitamente ordenado. Portanto, não existe acaso algum. Não há erro. Bom, eu queria poder acreditar nisso, mas... Bom, você não disse que acreditava em mim? Sim, sim. Na última vez que você veio... Me disse uma coisa que naquela hora... Bom, não só me chocou, como me pareceu um absurdo. E... É que era totalmente o contrário do que estava acontecendo, do que eu achava que estava acontecendo, mas depois eu descobri que era verdade. Você... Você se lembra do que você me disse? Eu me lembro. Eu disse... Que seu filho estava vivo. É, mãe. E pensar que nessa foto você tinha a minha idade. Está revelando algum rolo? Não, 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 não. Entra. Eu estou revelando a minha vida, porque eu encontrei cada foto aqui. Deixa eu ver. Ah, olha só. Essa foto eu tirei da Ana Maria quando ela tinha mais ou menos a sua idade. Pode dizer que é a sua primeira foto, sobrinha. Ah, tá, tá. Ah, não. E essa que está aí dentro da barriga, quem é? Não é você? Tite, você vai tirar uma foto minha quando eu te ver assim? Ah, Joana, é claro que sim, meu amor. E essa é a minha história. Os médicos dizem que, bom, o mais provável é que essa mulher tenha abortado. Porque com certeza não estava nos planos dela ficar grávida. Podia não estar nos planos dela, mas estar nos planos do universo. Acredite, acredite, eu estou fazendo tudo o que é possível para encontrá-la. Eu estou pensando positivo. Eu quero, quero, quero não perder as esperanças, mas... É que uma vez você acertou no que me disse. E quer que eu faça mais uma previsão? Dá para notar o meu desespero? É, dá para notar sim. É, eu queria que... Que você me dissesse aquelas coisas que... Aquelas últimas palavras que você me disse. Que... Que meu filho vive... E que... De alguma forma, não devo achar que estou perdendo meu tempo... Nessa busca por esta jovem desconhecida. Não acho que esteja perdendo tempo. Mas, para buscar uma resposta mais exata... Temos que usar meus instrumentos. Minhas cartas. Seres de um amor eterno. Será uma... Aunque sei que isto não é fácil de entender Que parece uma loucura... Tcharam! Ai, você aqui? Eu chamei você? Ai, como está, minha filha? Liguei para a sua loja e soube que você viria almoçar. Bem, eu achei que poderia precisar de companhia. Ah, pior que não. Você vai ficar olhando para a sua mãe... Com essa cara tão feia? É o que você merece. Estou sem graça com você. Eu sei que você ainda está brava comigo... E tem suas razões, mas... Eu vim aqui tentando fazer as pazes... Porque eu não posso viver sem a minha bonequinha dourada. Vamos. Um sorriso para a sua mãe. Oh, Joana. Olha, eu acho que esta não é a melhor hora... Para você ficar vendo estas fotos. Vamos guardar? Ah, não, Tite. Não. Deixa eu ver mais um pouquinho. Eu preciso olhar muito para me dar forças. Tite, eu não acredito que eu vou ficar assim daqui a alguns meses. Não pode ser. Ai, me dá pânico. Calma, calma, Joana. Fica tranquila. Não pense nisso agora, não. Como que eu não vou pensar nisso, Tite? Como que eu não vou pensar? Se dentro de mim tem um ser vivo... E o sonho de qualquer mulher é uma coisa que eu não quero. Você entende isso e me dá medo. Eu não consigo evitar, eu tenho medo. Mas isso é normal, Joana. Mantenha a tranquilidade. Não veja dessa maneira. Eu sei, mas é... Mas é que eu até sinto pena dessa criança. Eu sinto muito a pena dela, porque... Às vezes eu até esqueço que eu estou grávida, sabe? Eu sinto que sou eu de novo. Outra vez, que... Que eu estou sozinha, que não aconteceu nada, que é mentira. Entende? Que é uma mentira, que eu estou inventando e não tem por que ser assim. Mas é porque eu tenho medo, Tite. Eu tenho muito medo. Eu não consigo evitar, eu tenho pânico. Aposto que está pensando que eu vim aqui me meter nos seus problemas. Acontece que não. Eu vim porque a angústia me trouxe. Porque a sua felicidade me preocupa, Carlota. Claro que tem que se preocupar. É minha mãe. Não, não sou só sua mãe. Mas você é minha única filha. E eu a criei para ser feliz. Não para vê-la na minha situação sofrendo com seu pai. Sofre muito, mas num avião. Você não trocaria a sua felicidade por viagens? Trocaria a filha? Eu também não fiz. Saiba que não fiz por prazer. Isso, isso não é problema meu, tá? Ah, esquece o que eu disse, por favor. Ai, Carlotinha. Por que você está assim? Por medo, querida? Ah, mamãe. Medo é pouco. É um terror, eu diria. Maurício se transformou num enigma difícil de solucionar. Eu não sei. Ele diz cada coisa que me deixa confusa, eu juro. Eu não sei o que fazer. Me diz. Se não fosse o acaso, eu não saberia por que ele reagiu assim por causa da adoção. Mas não foi por que ele não gostou do menino? Não, não. Que nada. Não foi isso. Enquanto eu trazia o Rafael pra casa, o Maurício apostava num erro que cometeram na clínica. Você acredita? Um erro? Mas um erro como? Bom, é que inseminaram a mulher errada. Mas quem diria? Então quer dizer que o bonitão do seu marido está esperando um filho? Mas que bom. Quem diria? Quem diria? Está fazendo segredinho pra todos? Ele é muito esperto. Não, não, mãe. Não, não, não. Não tem ninguém esperando o filho. Ainda bem que o erro não deu certo. A morte de alguém próximo? É, sim. E além disso, fala que tem pessoas próximas a você querendo te fazer muito mal. São inimigos ocultos. Olha, eu não sei do que você está falando, Adriana. A verdade é que eu só quero saber de uma coisa. Sim, claro. Eu sei o que você quer saber, mas para isso tem que relaxar. Para eu poder conectar a energia. A energia e acertar tudo. Você tem que aprender a relaxar. É, é... Bom, desculpe, Adriana. Eu... Vamos, Maurício. Feche os olhos. Relaxa. Assim, pouco a pouco. Imagine que é de noite. Você vê as estrelas. Um céu imenso. O que você vê, Maurício? O que sente? Harmonia? Amor? Plenitude? Enquanto você observa que o universo é perfeito. E que essas estrelas gritam que seu filho vive. E tem algo mais. A mulher que tem na barriga esse filho já entrou. Ela já entrou na sua vida. Só ao teu lado. Quero vivir. Quero vivir. Sintes mi cielo. Cielo se vuelve. Cielo se vuelve. Essa mulher, além de já ter entrado em sua vida, tem estado muito perto de você. As cartas dizem que... não foi um erro essa gravidez. Ah, mas como não foi? Por favor, essa mulher é... é virgem. Foi uma consulta com um ginecologista e... Não, a inseminação não foi um erro, Maurício. Não foi. E, inclusive, esse filho... esse filho vem ao mundo. Esse filho vai nascer. E a missão dele é muito especial. É unir duas vidas. Ah, me desculpe, Adriana, mas... a minha credulidade não chega a tanto. Duas vidas. A dessa moça virgem e a sua. E isso não... não é fácil. é mais profundo do que você imagina. Essas vidas vêm de longe. Essas duas vidas se unem. Isso vem de vidas passadas. Será que aquela sua amiguinha não está de olho grande? Ai, meu Deus, chega, mamãe. Olha aqui, eu sabia onde eu queria chegar. Me dá aqui. Me dá aqui, meu bonsai. Deixa o bonsai em paz, mamãe. Mas me escuta, minha filha. Mãe é mãe. E eu sei o que eu estou dizendo. Está bem. Se você não quer me escutar, está bem. Eu me calo. A única coisa que eu não quero por motivo algum, minha filha, é que você me dê de lado. Eu quero estar com você quando você precisar de mim, minha filha. Você entendeu? Fica tranquila. Não vou precisar. Ai, Carlotinha. Por que você não escuta sua mãe? Não faz mal algum. Olha, Carlotinha, eu vou aconselhar uma coisa. Você não deve aborrecer o seu marido por mais brava que esteja. Deixa ele. Deixa ele chorar pela perda. Consola-o, é melhor. Isso mesmo, filha. Tem que consolá-lo. Ouça os conselhos que a sua mãe dá. Senão outra vai oferecer o ombro para ele chorar e depois, minha filha, você vai acabar perdendo ele. Você vai ver, Carlota. Você vai ver como depois que passar todo esse tormento não vai alterar nada aqui. Isso sim. Não tire o olho dessa sua amiguinha que, para mim, frígida e tudo, está querendo te passar a perna. Vem, Canela. Vem, Canela. Vem, meu Deus. Que escândalo é esse? Vem, Canela. A gente não pode ter paz na casa? Olha como você deixou o chão, Rafael. Já reparou como estão os seus sapatos? Ai, eu não tenho paciência para isso, Tânia. Tira, tira esses sapatos e suma da minha frente, por favor. Tira logo isso. Ah, como deixou o chão, mamãe. Minha filha, calma. A Tânia já está vindo para limpar o chão, minha filha. Cuidado para não tocar em nada com essas mãos, garoto. Eu não devia ter dito que depois da tormenta vem a calmaria, não é, minha filha? Eu sei que, certamente, você não acredita em nada do que eu disse. Vai me perdoar, Adriana, mas eu sou um homem muito pragmático. Se você me disse que devo multiplicar as dimensões de uma estrela pela velocidade da luz e dividir pela distância que a separa de Saturno, bom, eu faço essa conta. Mas daí a falar da inteligência do universo e que tudo está escrito nas estrelas, isso é complicado de acreditar. É, eu não consigo. Tudo bem, Maurício, eu te entendo. Eu realmente não queria fazer você perder tempo, Adriana. Bom, eu sou tão incrédulo que até estou me sentindo meio idiota por isso tudo. Por ter consultado uma bruxa. Bem, independente de você acreditar ou não, o que está escrito em seu destino está escrito. Mas eu posso pedir um favor? Sim, pode pedir. Esta noite, quero que você vá a um lugar tranquilo de onde possa ver as estrelas. Eu costumo fazer isso sempre. É, mas esta noite é muito especial. Porque esta noite você vai encontrar as respostas para todas as suas perguntas. Tá, eu, bom, eu a acompanho até a saída. Claro. Ai, Maurício, espero que não tenha precisado de mim. Estava me procurando? Não, 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 em absoluto. Por quê? Não, porque eu desapareci um tempo e pensei... Bom, você sabe, coisa de principiante. Deve ser isso. A senhora não é a senhora Adriana Azzi, a das cartas? Uhum. Ah, muito prazer. Meu nome é Desirê Rocha. Sou a nova diretora de Relações Públicas. Bem-vinda à nossa revista. Obrigada. Bom, eu já aprendi bastante a senhora Adriana. Ela já está de saída. O que é? Alguma coisa errada com o meu cabelo, por acaso? É, problema daqueles que acreditam em bruxas. Se o seu Maurício perguntar por mim, diga que eu estou na sala dele. Bruxa. Existem bruxas e bruxas, minha filha. E você é uma delas. Dessas que saem na lua cheia. É, disse alguma coisa, Inês? Não, não, dona Desirê. Que nada. Estava cantando. O que ela está pensando? Que é a esposa do senhor Maurício de la Vega. Juro que não entendo. Não entendo como a dona Carlota suporta essa situação. Bruxa. Como está, senhor diretor? Como vai? Com licença. Bem-vindo. Como disse que se chamava? Não, não. Não disse ainda. Meu nome é Salvador. Salvador. Ah. E, bom, eu fico feliz. Que tenha me recebido, porque eu quero falar sobre uma coisa muito importante. Sente-se, por favor. Obrigado. Deseja alguma coisa? Um cafezinho? Um suco? Um bolinho? Bom, é... Não, não. Não, obrigado. O senhor é muito gentil. Pois bem. Em que posso lhe ajudar? Estou aqui... Para investigar sobre o caso de uma aluna sua deste colégio. É... Joana Pérez. Imagino que saiba de quem estou falando. Ai, para piorar, a venda de pastéis diminuiu, meu Deus. Agora as pessoas não comem mais. Também não estão caros. A não ser que o irmão desse menino tenha aumentado o preço para ganhar mais. E eu não estou sabendo. Não. O que aconteceu? Por que essa cara de vergonha? Ai, mamãe. Vergonha de andar na rua. Eu não estou conseguindo trabalho em lugar nenhum, mamãe. Eu não sei como esse povo está fazendo para viver. Eu não sei como as pessoas estão fazendo. Porque eu vou falar sinceramente. Eu acho que temos que... Que pensar antes de dizer que essa gente que pede esmola é preguiçosa. Quer dizer que hoje também não conseguiu nada? Nada, nadinha, nadinha, mamãe. Ah, estamos na mesma, filha. Ah, e tem mais. O colégio da Joana. Isso é o mais grave. O que aconteceu? Mamãe, eu fui às cinco. E não tem vaga em nenhum. Ah, bem, eu disse. A essas alturas, nenhum colégio vai aceitar uma aluna nova e grávida ainda por cima. Não, eu nem cheguei a dizer que ela estava grávida. Senão, me fechariam as portas. Mas nem assim, mamãe. Nada, nada, nada. Mamãe, e a Joana? Manuel me disse que chegou ainda há pouco, mas eu não vi. Espera aí, agora que eu estou me lembrando. Esses dois estão desaparecidos. Eu não sei como vou fazer para dizer para a Joana que não vai poder se formar esse ano, mamãe. Pois bem, vamos direto ao assunto, inspetor. O senhor está investigando o caso da aluna Joana Pérez. E eu sei que está fazendo isso seguindo orientações da professora Ana Maria. Por acaso, ela entrou com o processo contra o colégio? Isso não seria estranho. Ora, com a gravidez imprevista da filha, a professora acabou perdendo o bom senso. Bom, é que, na verdade, eu estou dando uma pequena mãozinha à professora Pérez, claro. Mas sabe por que estou ajudando? Porque eu acho que a educação é um direito. E, não sei, parece que seria um crime expulsar uma aluna sem ter provas contundentes. provas que a acusam de uma falta cometida. E, para que eu saiba, Joana é uma excelente aluna. Foi. Ah, ok, foi. Foi. Bom, então eu acho que não tem nenhum problema se o senhor me mostrar as notas dela. Quer ver as notas dela? Claro, claro. O boletim dela. Eu quero ver as notas. O senhor deve ter aí. Toma, filha. Fiz um chazinho do jeito que você gosta. Muito obrigada, mamãe. Ai, não fica com essa cara. A tragédia não se resolve com tragédia, não mesmo. Ai, é que eu não sei como fazer, mamãe, para dizer para Joana, para mostrar a cara para Joana e dizer que o que ela mais deseja na vida vai ter que esperar. Ai, muitas coisas vão ter que esperar, filha. Oi. Ora, essa? Vocês? Onde estavam? No quarto escuro. Oi, mamãe. Que cara é essa? E esses olhinhos? Ah, nada, que eu estava... Eu estava revelando umas fotos e aqueles produtos químicos, às vezes, irritam os olhos. Ah, sei. Revelando, claro. E aí, mãe, como é que foi? O que aconteceu? Meu amor, está difícil para burro. Conseguir trabalho não está fácil, mas tudo bem, eu vou continuar insistindo, fazer o quê? Claro. E você conseguiu, pelo menos, um colégio que me aceite? O que foi que você disse? Você conseguiu algum colégio que possa me aceitar, mãe, para eu terminar o ano? Fala, mãe. Meu amor. Meu amor, eu fui a todos os colégios da área e a outros longe também. Fui a todos. Eu juro, eu pedi, implorei, expliquei. Eu vou perder o ano. Você vai ter que... Começar a fazer uma anotação de quem são seus amigos, Desiree. Começando por essa secretariazinha do Maurício. Encontrei. Ah, estava procurando você. Como foi que eu não te vi antes? Eu não te vi antes. Opa, vim cá. O que aconteceu? Não pode contar para os seus amigos de coração... que assunto confidencial e misterioso que tinha a tratar com a bruxa? Nada em particular. É verdade, apenas coisas sem importância. Ah, é? E você acha que aqui... os seus amigos de coração, que conhecemos você... como se tivéssemos trazido você ao mundo, vamos engolir essa? Bom, ou melhor, eu não engulo... porque pela cara que ele fez, eu já sei o que dizer. Ele engoliu. O que estou dizendo é verdade, Armando. Se não quer acreditar, problema é seu. E agora, se me der licença, eu tenho alguns documentos para assinar na minha sala. Com licença. Espera aí. Inês, por favor, pode umas flores para a senhora Asa, sim? Isso, muito obrigado. E de imediato, por favor, quero que cheguem ainda hoje. Ah... Procurando alguma coisa? Oh, é... Eu tenho... Tchau.